E aí, povão, povada, povinho, vamos sair de Caruaru, direto para a Grafina. Essa aqui é a pista, que vai para Iacho, e vamos resistindo por aqui, o que tem de dúvida. Aqui está o Parque do Zarco, piloto aqui pé no purão, é carreira para mais de méritos. A pista aqui, não está muito movimentada não, mas é bem perigosa, tem aqui um trevo, sempre acontece acidente, tem que ter mais cautela. O motorista aí, dirija aí com atenção aí, rapaziada. E vamos por aqui abaixo. Vamos passar algumas casas, por exemplo, Paladio, lá perto. Essa aqui é a pista que dá acesso ao Iacho. Então, no sentido, Caruaru, a Grafina. Está sossegado aqui, sexta-feira, umas 4h20. Aqui estão, estão arrumadinhas aqui, eu acredito que vai ter uma boa solução. E é isso aí, vamos nessa. Muitas bandeiras aqui, de A e de B. Nesse tempo, agora é só o que tem, nas perifichas, é bandeira. E A e de B tem a pontada aí. Quebra-mola aqui, passar mais gavar. O piloto está aqui, muito atencioso. Olha só o que tem aí, é bandeira. Esse aqui é outro trevo meio perigoso. Hoje está mais sossegado. Aqui também é cedo, sempre aqui é mais de 5h por diante. Cidade de Caruaru. Olha lá, cada prédio é arretado. Muita condição, muita atentura ali. Todo tempo que você passa aqui, tem uma condição. Um caipão, um prédio, uma casa. Aqui é a cidade da condição, Caruaru. Só se movimenta bem. Ali em cima, vamos passar agora pelo paladio. É... Não é que não trevo, ele fica mesmo na esquina. Então, gente aí que é de outra cidade aí. Aí é só o ver paladio. Agora é... A arena. Mudou o nome com a arena agora. Era paladio, agora mudou com a arena. Aí, a traseira aí do palácio O trevo aqui que vai para o riacho Vamos fazer o retorno ali embaixo Passar aqui no hospital O peixe que está lindo No hospital grande Esse peixe também aqui é perigoso Eu tenho que dar atenção aqui nessas entradas Vamos fazer o retorno aqui do bar Para pegar a BR-54 Sentir a grafite O resultado aqui é o hospital do Palenco O peixe que está lindo Hospital muito grande Essa pista aqui vai para Santa Cruz A gente está fazendo aqui o retorno A pista segue para Santa Cruz E aqui volta para a Crestina E acende o lado Então a pistina agora é a Crestina Sempre com a velocidade controlada O cheiro da carreira E se você tiver a vexada Quando cavar Quando cavar você vai chegar com segurança E a gente não toma a vexada Temos da empresa agora pouco Aí nós não temos assim Compromisso para fazer as carreiras Temos uma sossegada Daqui lá tem um buraco na pista Você pode até abrir o controle Aí balalhar aí Arena Caruaru Várias bordas a gente vai ir Pronto, bora A pista está até sossegada Tem que ficar a gente passar aqui Arribar É o intervalo de boleto pelado Tem que não ser tanto em volta Tem que ficar a gente passar por cima É mais seguro Lá é mais seguro Estamos descendo por aqui a barra Vamos embora, ligado Essa daqui é a cidade de Caruaru Tem uma loja Novo que abriu agora pouco Está se envolvendo Cada dia quase está crescendo mais É como uma cidadinha pequena Que não sai do vento não E um burro pronto Onde você estiver Você enxerga o burro Não é como a lua Se você estiver no planeta Você enxerga a lua É o burro da mesma coisa E essa outra pista Que vai estar mais movimentada Que vai estar voltando Espar É que a gente vai estar tranquilo O burro da mão linda O burro da mão voltando Aí o trânsito Flui bem Olha lá Olha lá o burro lá Onde você estiver Você vê o burro Acredito que pouca cidade tem assim Um burro assim Dentro do coração da cidade Você se vê ele por aqui a noite pronto Você vê o Caruaru tudo Tem até um colega que mora mesmo aí No pé do morro Um abraço para você doutor Aí sempre a gente conta o burro Tem que ir no pé do morro Mas Para subir a pé para ir Tem que ser uma treta Vamos embora Vamos estar sentindo por aqui abaixo Destino a gratina Então o único cara tem essa escondeira Essa aí Esse tempo assim é um tempo animado Mais um cruzamento aqui Um cruzamento agora tem que entrar O cara tem que ser mais atencioso aqui Aqui no centro Pé no curão Não passa de 80 Velocidade controlada Aqui não tem pra que carreira Aí em cima Vamos chegar na rodoviária A rodoviária aqui Se você tiver que ir Você passa por ela Não vê Ela fica meio escondida Desce por aqui abaixo Agora na rodoviária Não subindo Não desce não A rodoviária vai em cima Lá Aqui no pé Da Quanteira aqui Tem pra você encher de saco E tudo que é jeito Aí o cara O cara se estresse Assim No trânsito assim Aí o Hélio Um abraço pra você Meu amigo Quando é que não Me dá aquela percoada Não sei Adianta aí galera Que o vídeo é acabado Se inscreva aí no canal Dá um like Bota pra atorar